Pois é, são 20 horas e eu aqui, ainda, com a minha cadeira, meu guarda-sol, pensando na vida. O que será planejado para 2024? O que planejar? Como pensar para planejar? O que fazer? A vida está bem? A família está bem? Os negócios vão bem? As amizades vão bem? As relações vão bem? Chega um momento que nós precisamos questionar tudo, fazer um balanço geral de tudo isso, fazer um planejamento, porque tudo na vida, ela só tem soluções e resoluções positivas a partir do momento que fizermos um planejamento. Observar o que está certo, o que está errado, ter a coragem da mudança e dói. Aperta nas queridas e dói. Tem coisas que a gente pensa que está certo, mas não estão. Então, às vezes a gente olha de uma forma, acreditando que aquilo tudo é real. As pessoas falam para você, você não quer acreditar e você não quer mudar. Mas precisa tomar coragem de mudar. Planejamento. Planejamento para 2024. Aqui estou, oito horas da noite, de dia sete, numa quarta-feira de fevereiro, pensando ao meu retorno, aos meus afazeres na cidade de Santa Maria, para fazer o meu planejamento. O meu planejamento. As mudanças precisam serem feitas. Bora lá mudar, então. Vamos para lá. Fazer o nosso planejamento. Isso tudo continua. Mas nós vamos. E se nós não nos planejarmos para poder voltar aqui várias vezes, muitas outras vezes, o nosso planejamento não vai permitir. A gente vai partir, às vezes, mais cedo do que imaginamos. E muitas das vezes, por falta de planejamento. O dia a dia da gente é um planejamento. Somos uma empresa, né? Tudo é uma empresa. As articulações é uma empresa. A empresa é uma empresa. O teu corpo é uma empresa. O teu dia é uma empresa. Tudo tem que ser planejado. Qualquer tipo de segmento é um planejamento. Tudo é um planejamento. Às vezes você tem a arte, mas não planeja. Pode ser o lado financeiro, pode ser todos os outros que agregam a tudo isso, a construção desse alicerce até o topo. É um planejamento. Seja qualquer profissão, seja qualquer ação, atuação é um planejamento. E a gente não se dá conta disso. Por melhor que sejamos, ou quando entregamos e não fizemos por nós, o planejamento não dá certo. Então vamos encarar a nossa vida de frente antes que seja tarde demais para o nosso planejamento. Faça o seu também. Faça o seu. Vai dar certo. Vai dar certo. Feliz 24. Planeje. Em 25 voltaremos aqui para conversar como foi o seu planejamento. E aí eu vou falar como foi as tomadas de decisões do meu planejamento. Saúde a todos. Nesse bloco agora, você vai acompanhar essa gurizada que está de férias. Não só a meninada faz as transformações das cores, como a gurizada de todas as idades também. A febre do nevado. É a descoloração, seja em mecha, seja descoloração total. Várias formas de você poder fazer o nevado. Nem que seja apenas no topete. Mas o nevado existe. E cortes diferenciados agora para essa temporada de verão da gurizada. Então acompanhe aí. Tchau. 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 Chegou a hora de dizer o sim. O sim do casamento, da união, da união entre duas pessoas. Agora você acompanha conosco nesse bloco, então, uma das maiores paixões que a vida nos levou para o mundo todo, que são os verdadeiros, os grandes, os mais técnicos, os mais lindos, penteados. Através desse trabalho eu pude circular mais de 20 países mostrando toda a arte e ao mesmo tempo buscando todo esse conhecimento. Então agora você acompanha conosco algumas noivas e alguns penteados variados dos quais a gente tem feito nesses últimos dias tudo aqui dentro da empresa de Lucimar Casa Grande. Acompanhe esta coisa linda, esse encanto, esse luxo que são os penteados elaborados. Muitos penteados elaborados para vocês. Segue aí. Música 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 Nessa temporada pós-férias a gente merece fazer uma hidratação geral. Acompanhe aí. Música 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 Se inscreva no canal 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 Se construir, não se construir Cultuar a memória com muita sabedoria ou não Ou seja, na busca do conhecimento Para cada vez você melhorar, melhorar, melhorar Que o único segredo da vida de você poder crescer, discutir, debater É cultuar Ser culto é ler, ler e ler, buscar o conhecimento, não retroceder e sim avançar Hoje, 7 de fevereiro de 2024 Depois de Cristo Quantos milhares de anos antes de Cristo Com sabedorias mais gigantescas que hoje E questionar grande parte das situações e das coisas Para o que fazer, o que ser Cara, está tudo aí, na maior parte das vezes São retrospectivas, na maior parte das vezes É se encorajar e ter força de vontade De apenas virar uma página Para saber o que lá está escrito E você aprender As vezes As mudanças, elas Acontecem rápidos Porque a gente se permite Outras vezes Elas não acontecem Porque daí a gente fica Culpando pessoas Porque a gente não teve oportunidade Eu não tive oportunidade disso Eu não tive instrução Eu não aprendi Eu não fui à escola Eu tinha pouco dinheiro Eu nasci na pobreza As oportunidades são todas iguais São todas iguais Precisamos buscá-las Precisamos correr atrás E uns fazem pelos outros Podemos nos ajudar Podemos nos ajudar Nada é fácil Nada é fácil É por esses caminhos Que lá No passado Tivemos muitas dificuldades A gente paga um preço A gente paga um preço Muito grande São muitas feridas São muitas cicatrizes A gente paga um preço Mas vale a pena pagar esse preço Vale a pena pagar esse preço O teu aprendizado é seu Ninguém tira de você Por todas as dificuldades Ou por muitos anos Que você presta serviço Para alguém E numa determinada fase da vida Essa pessoa te dá uma rasteira Lá vem consideração o seguinte O que tem dentro de você É teu A tua cultura é tua A transformação da sua vida É só você Quem sabe e deve fazer Mas o que está dentro de você é teu Ninguém tira E você se reconstrói Este mar E o sol nasceu para todo mundo Todos temos o direito De apreciar E ver o brilho do sol Nascer a cada dia Cultura E a diferença De tudo e de todos É o que transforma a sua vida O conhecimento Você só tem uma vida E durante esta vida Por diversas vezes Você vai ter que enfrentar As tempestades Você vai ter que enfrentar Os problemas E não tem como ser diferente O próprio Jesus avisou No mundo vocês terão tribulações Mas coragem Porque eu venci o mundo E você também vai vencer Eu não sei pelo que você está passando Eu não sei o que você está vivendo Mas coragem Coragem Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Eu pedi força E Deus me deu dificuldades Para me tornar forte Eu pedi sabedoria E Deus me deu problemas Para resolver Eu pedi coragem E Deus me deu perigos Para superar Eu pedi amor E Deus me deu pessoas Com problemas Para ajudar Minhas orações foram atendidas Os piores xampus Que estão causando Sua queda de cabelo Pantene O xampu Pantene Pode ser reconhecido Como o lobo Em pele de cordeiro Pois ele tem fama De ser algo natural Mas na verdade Esse xampu Tem ingredientes químicos Super agressivos Para o cabelo E que podem causar Até a irritação Da sua pele L'Oreal Esse xampu aqui Não vale Nem um centavo Do seu dinheiro Pois ele também Possui ingredientes químicos Muito agressivos E um deles É a glicerina Que geralmente É usada como Ah, como eu queria Voltar ao passado Como eu queria Voltar ao passado Das muitas coisas Do meu tempo De criança Das muitas coisas Do meu tempo De adolescente Das muitas coisas Da minha fase Mais adulta Das muitas coisas Até nesta fase De ser mais maduro Ou mais de 50 Das muitas coisas Do meu tempo De criança Da casa da avó Da casa da lona Da mesa farta Com a família Com o pai Com a mãe Com os irmãos Como a gente sente falta Do tempo de criança E é tão interessante Que aquele período curto Da vida da gente Que a gente passa Que a gente passa Com os pais da gente O meu tempo De criança E de adolescente Passa-se 100 anos E eles são os mais importantes E os mais saudosos De todos os tempos De todos os tempos De todos os tempos As vezes a gente fica A gente fica se perguntando É tão pouco tempo Para estar junto Do pai e da mãe Para receber aquela pequena Para receber aquela pequena educação Que é o maior E sabe qual a resposta Meu filho Foi a lição que eu tive Eu não tive Eu não tive outra oportunidade De evoluir E era o que eu sabia Dar para você E a gente fica Ingrimidando Condenando a vida O tempo todo O tempo todo Querendo transpor A responsabilidade da gente No corpo de alguém Ao meu tempo De criança Quanta reclamação Como a gente sabe Fazer da vida Estar num confessionário E só querer transpor Ajoelhar-se Pedir graça A benção E achar que está tudo certo E depois voltar E errar novamente E errar novamente Ah, meu tempo de criança E é engraçado Que esses pequenos tempos Fazem as recordações Tomarem formas gigantes Nas construções Porque a gente sempre diz Tudo eu construí Nem todas as pessoas É claro Graças às lições Que eu tive com meu pai E minha mãe Aqueles poucos anos Os que a gente tem De oportunidade E os maiores Os mais gigantes Ensinamentos De poder estar ali Junto deles E logo em seguida Com o máximo 16 Você já começa A construir a sua vida A sua história E hoje com 50, 60, 70, 80, 100 O que mais de interessante Você lembra da sua vida? Ah, o meu tempo de criança Na mesa do pai Na mesa do pai Na mesa da mãe Na mesa da nona Do nono Da avó Do vô Ah, meu tempo de criança São as grandes Revoluções de tudo De todo o aprendizado De cada palavra Por mais que você não tenha Lido um dicionário Por mais que você não tenha Lido a constituição Por mais que você não tenha Lido a bíblia Que são Os maiores livros Do ensinamento Do correto Para a vida da gente A família Aquele tempo de criança Antes de sair de casa É o maior livro Que fica em nossas memórias Ah, meu tempo de criança Meu tempo de criança E é como disse Nesses passos da areia Que a gente dá E esses passos Não foram os meus Meu tempo de criança Que a gente dá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto